Fala tropa, salve salve, como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa, 3kg? Mais um tutorial saindo aí fresquinho pra vocês. Dessa vez, olha o que amor me faz, Sandy Jr., musicão bonito. E esse é o tutorial facilitado, ou seja, se você é iniciante, você quer uma coisa mais simplificada, fica aqui que eu vou te ensinar como tocar, mesmo que você não tenha tanto conhecimento. Agora, se você já tem um pouco mais de conhecimento, tem um outro tutorial com dicas mais avançadas aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Lembrar sempre que tem aquela cifra cheirosa aguardando pra você fazer o download gratuitamente, tá? Os links estão tudo aqui embaixo. É só baixar lá que é tudo de grátis. Sem mais conversa, solta a vinheta, bota em tela cheia e vem comigo que é sucesso. Vamos lá, galera. Eu já fiz aqui no canal um vídeo tocando e cantando essa música. Sendo que, pra minha voz, lá maior, que é o tom original da música, fica impossível de cantar, que é o tom da Sandy. Eu vou estar ensinando pra vocês no tom original, tá? Então, eu vou estar tocando aqui em lá maior e ensinando tudo pra vocês no tom original, caso você queira tocar aí com a música. Começando pela introdução, vou fazer, depois eu repito bem devagarzinho pra você aprender. Meu coração Beleza. Essa introdução agora eu vou repetir devagarzinho pra você poder aprender. Vamos lá. Beleza. Amém. Basicamente, a introdução é isso. Agora é só treinar que você consegue pegar. Vamos entrar agora na parte cantada da música, que é a parte A. Eu vou considerar que você já conheça pelo menos os acordes base, que é um acorde maior, um acorde menor. Mesmo que seja um tutorial para iniciantes, esse conhecimento você já tem que vir sabendo. Caso você não entenda ainda sobre isso, eu te aconselho a ir lá na playlist Formação Recruta, que eu explico tudo isso lá em 12 aulas sequenciais. Assiste lá, caso você não saiba, depois você volta para cá ou para qualquer outro tutorial, que aí você vai estar mais preparado. Começando aqui então em Lá Maior. Meu coração. Duas batidas, tá? A gente vai agora para o Mi com baixo em Sol sustenido. Bati ligeiramente apertado. Depois um Fá sustenido menor, tá? Então Lá Maior. Mi com baixo em Sol sustenido. Fá sustenido menor. Apertado. Agora a gente tem um Lá Sete, tá? Ou Lá com sétima. Que vai ser feito dessa forma aqui, ó. Ligeiramente macho. Tá vendo aqui, ó. Sol, Tó sustenido e Mi. Ligeiramente machucado. Ré maior. Caiu tão fundo nessa Si menor. Emoção. Mi maior. E aí a gente volta. Primeira vez que o amor bateu de frente comigo. Antes era só uma amiga. Agora mudou tudo de vez. Repare então que a mesma harmonia, a mesma sequência de acordes, foi feita duas vezes. Agora a gente entra na nossa parte B. A gente vai mudar um pouquinho a sequência dos acordes, ó. Agora mudou tudo de vez. Olha só. Eu passo rapidamente aqui pelo Lá com baixo em Dó sustenido, ó. Só um tempinho, só pra dar uma chamada pra essa parte nova, tá? Então bati aqui rapidamente. Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Certo? Então rapidamente a gente vai sair do Lá. Um, dois, três. E bate o Lá com baixo em Dó sustenido. Pra entrar no Será que você sente, tá? Ó. Um, dois, três, quatro. Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Os acordes aqui, bem simples. Ré maior, Mi, volta pro Ré e Lá maior. Só acompanha tudo aí na cifra que tá aparecendo na tela pra vocês, ó. Tudo o que eu sinto por você. Agora aqui, ó. Fá sustenido menor. Será que é amor? Mi maior. Tá tão difícil esconder. E volta pro Lá, tá? Agora a gente já vai entrar no nosso refrão. Tá tão difícil esconder. Esse refrão a gente vai ter uma queda aqui, ó. Lá, Mi com baixo em Sostenido. Pra cair no Fá sustenido menor. Essa caída é um pouquinho rápida, então exige um pouco mais de atenção, ó. Tá tão difícil esconder. Tá vendo? É um tempinho, ó. Pá, pá. Olha o que o amor me faz. Certo? Então presta atenção que eu vou fazer a última vez, ó. Tá tão difícil esconder. Oh, olha o que o amor me faz. Deixa sem saber como agir. Oh, 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 quando ele te pegar. Não tem pra onde você fugir. Oh, 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 oh. Repara que o refrão vai ficar o tempo inteiro nisso, ó. Eu faço essa caída aqui rapidinho. Lá, Mi com baixo em Sostenido. Pra cair no Fá sustenido. Caso você já tenha o conhecimento de posições de acorde, você pode fazer assim, ó. Lá maior, Mi com baixo em Sostenido e cair no Fá sustenido menor. Olha o que o amor. Certo? Caso não, você pode fazer aí da forma, a posição fundamental do acorde. Tipo esse Mi aqui, ao invés de fazer essa posição. Eu acho assim mais fácil, ó. Mas tem muita gente que tá iniciando e às vezes tem dificuldade de trocar a posição do acorde. Faz da forma que você achar confortável pra você. Caso você já ganhe mais confiança, você troca aí essa posição. Então, aqui, ó. Olha o que o amor... Dois tempos pra cada acorde, tá? Um, dois. Me deixa sem saber como agir. Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor... Mesma coisa, o tempo todo. Nada será capaz De apagar esse amor, hein? Beleza. Terminado o refrão, a gente vai entrar no solo que eles fazem uma citação à música Ao By Myself, da Celine Dion, tá? A gente vai tá fazendo isso aqui, ó. Nada será capaz De apagar esse amor em mim Nesse Mi, a gente já vai começar ao By Myself, tá? Então, de apagar esse amor em mim Agora entra um solinho de guitarra E finaliza Beleza, vamos entender toda essa parte do solo? Então, finalizou aqui o refrão De apagar esse amor em mim A citação do All By Myself, ó. Lá maior Dó semido menor Mi menor Agora dois tempos pra cada acórdia Faço semido maior Si menor E Mi maior Certo? Última vez dessa parte do All By Myself Agora a gente tem o solinho de guitarra Que é Faço semido menor Lá maior E Ré maior Pegou? Solinho de guitarra, então Faço semido Mi com Sol semido Lá E Ré E aí deixa suar esse Ré E a gente vai finalizar Com aquela frase da introdução Lembra? E aí nisso A gente vai voltar A música toda Pro meu coração Meu coração Aí volta tudo Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Eu não vou estar ensinando de novo Porque é só você voltar o vídeo E assistir que é a mesma parte Bom, essa foi a forma mais simplificada Que eu encontrei Pra ensinar pra você Que é iniciante Com um pouco de dedicação E um pouco de estudo Você consegue pegar Agora se você achou fácil demais Aí eu te aconselho Ir lá pro outro tutorial Onde eu vou dar umas dicas Bem mais avançadas E vou tentar tocar o mais próximo Da música original E também dar umas dicas Sobre dedilhado Que a gente pode fazer aqui É claro Se você for iniciante Você vai ficar perdido lá Mas mesmo que você vá Só pra ver as possibilidades Pra ver Pô, acho que dá pra fazer isso aqui Uma frasezinha ou outra De repente Você pode tentar adaptar Aí na sua forma de tocar Agora Se não tem jeito Se você é bem iniciante mesmo Fica nesse aqui Tenta pegar dessa forma Vai subindo degrau por degrau Até que um dia você consiga Pegar coisas mais avançadas Nos outros tutoriais Bom, é isso Espero que você tenha gostado Espero de coração Que você consiga aprender E de repente até cantar Aí pro seu namorado Chegar, fazer aquela surpresa Pô, amor Olha o que eu aprendi Ó, cantei no tom da Sandy agora Só que só dá pra cantar essa parte O refrão Eu vou morrer se eu tentar Se você quer saber mais Sobre as minhas aulas Os cursos que eu tenho Que podem te ajudar a melhorar Aqui embaixo na descrição E no comentário fixado Tem todas as informações Dos cursos que eu tenho, tá? Inclusive o link lá pro site Reamonizações de teclado Formação soldado Que é um curso justamente Pra quem é iniciante Melhorar Aprender um pouco mais Tem também os links Das redes sociais Se você quiser nos acompanhar Lá no Instagram Tem grupo no Telegram Tem o meu WhatsApp aqui Tem página no Facebook Grupo no Facebook Tem um monte de coisa É só dar uma olhada aqui E acompanhar a gente Nas suas redes sociais preferidas Eu vou ficando por aqui Um beijo nas bochechas Muita saúde pra vocês Sucesso Paz Prosperidade Dente branco Roupa limpa E cabelinho penteado Agora eu vou deixar Alguns vídeos aí Que podem ser interessantes Pra você Continuar assistindo Os vídeos aqui do canal Valeu Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho